Galera do canal do Matinho, tudo beleza? Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, gostou do meu cabelo? Ai, para a tia! Hoje a gente vai gravar... Olha o meu que invista! Hoje a gente vai gravar uma torta de limão Que eu vou fazer Você vai precisar de duas caixinhas de leite condensado E eu comprei duas de creme de leite, sabe? Pra ver como é que vai ficar E eu vou ver assim Como é que vai precisar E quatro limão A receita é uma lata de... Uma lata, uma caixa de leite condensado E uma de creme de leite Só que eu vou dobrar a receita Como não somos muitos, né? É, e hoje eu estou aqui só de ajudante, tá? Porque a minha tia nunca fez, eu fiz Não, desse jeito eu nunca fiz, não Aí hoje eu sou a ajudante dela Então, vamos começar aqui Ai gente, o forninho está aqui atrás Mas a gente não vai usar ele não, tá? É Essa receita vai na geladeira Então, vamos lá Ah, e eu vou até te fazer o suco, né? É, vai ter que espremer os quatro limões Limões? Um limão, dois limões, dois limões Deixa eu colocar aqui Ai, que delícia Que maldade, né gente? Eu peguei essa vasilha aqui Porque as de vidro não ia caber Tá aqui, ó O leite condensado e o coco alado Tô mostrando aqui pra vocês, ó Tá bem bonito Lindo Ali os limões E aqui O Cichu Oi Vou mandar de prece Porque senão depois vai dar bem O limão pode amargar depois Um pedaço de limão Pra gente fazer a rastinha em cima Vai ficar muito bonito Um monte de confeiteira Faz Eu morro de vontade Não, não, Rafaela Eu tô com vontade de tomar desse dele Eu vou pegar desse dele de condensão Claro Pode pegar uma coelhazinha Eu deixo Ela queria era vazia toda Não, eu vou pegar a vazia que tá ali Não Porque sobrou Antes de prece não vai amargar bem Pronto, gente Eu terminei aqui Despremei os limões E agora? Minha Regina tá aqui Passar vontade Despeja tudo, Sérgio Gente, capaz que vai gastar a caixinha inteira Uma caixinha Do jeito que eu sou Pode despejar tudo, hein Toma ele creme de leite Pronto, gente Ih, lá vai eu sujando o dedinho A Regina tá aqui, gente Ela tá gravando pra mim Ela tá assim, ó Lambendo a boca Vou fechar aqui até eu Tô com vontade Agora tá muito bem cremoso Vamos lá Aí, gente Vocês vão ir vendo aí Não tem a medida certa de bolacha, não Eu comprei um pacote Que vem com três desses pacotes aqui Fica adorando Sem carinho E, gente Eu amo cantar Ah, gente Como eu tava com o que vocês Eu morro de vontade De ir no Bake Off Brasil Sim Eu acho que esse aqui Passou um pouco do pó Olha o que a sua neta está fazendo Olha o que a sua neta está fazendo Que isso Doce Torta de limão Gente, olha o que vocês vêm Vou te dar uns cascudos Ah, o povo vai arrumar a casa Vivo Vai voar? Ele vai arrumar a casa Que milagre Hoje eu me casa assim Eu tô arrumando E porque vai mexer ali E tá no sujo Ali onde ele tá E ele tá limpando Não adianta Eu vou tirar a bolacha Aí agora eu preciso formar Mas aí eu vou Vem cá Coloca o leite Vem cá com mais Rafaela Esse aqui eu vou lamber Olha Esse é o que, né? Gente, olha aqui Vocês veem que lindo Olha que lindo Vai ficar na minha barriga Olha aqui o que eu tenho Essa aqui já pode comer, tá gente? Gente, o meu pai tá louco Cabe aí Cabe ele aqui Para Para Vem aqui sobre A obra de arte que a sua filha fez Olha Vem aqui sobre a obra de arte Que cheiro Olha aqui E aí galera Ó É moça Não, torta Gente, olha que hoje nem é sábado Hoje é plena segunda-feira Eu tava pensando Que eu queria que sábado Tivesse com raça Bonito, meu amor Esse é doze Aí aqui, ó Gente, eu não falei de vocês Pode levar Pode levar Aqui a colher de mexer arroz Toda na boca Não 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 Pelo menos Esse aí também consegue Gente, aqui, ó Vocês, um negócio aqui Coloquei aqui no geladeiro Tá aqui no geladeiro Não liguei a câmera embaçada Mas ela tá aqui no geladeiro Quando tiver pronto Eu volto com vocês Rafaela Quebrou a minha cama Ai, gente Ô, tia, para Que eu vou precisar Só dormir ali em casa Que eu tenho uma cama de casal Vou lá buscar ela, então Você quebrou a minha E quase jogou a Vitor no chão Vocês viram, né? Olha lá A Vitor tá rindo agora A ideia da Rafaela Come que passa Come que a dor passa Dramática, né? Ela chegou aqui Quebrou a minha cama E agora tá contando O maior escândalo Não, gente Quase jogou a Vitor no chão ainda Olha lá Olha aí Quebrou Caiu O tia vai cagáça O que é que você tá lá? Quando eu tiver de dia E alguma coisa Eu gostei Proaca É, Vi A Rafaela quebrou o saco A minha agora Ai, você pula a minha cama O que é que é isso? A gente não é nem exato Nada, né? Nada Tia Deixa eu te contar Não Não Ai, Rafaela Tô comendo Quê? Ah, não Não acredito Você já tá comendo E não me falou Só também Pra tirar dor de barriga, viu? Gente, posso contar com vocês? A lá de casa acabou já, né? Todo mundo comeu ontem Você tá brincando Eu trouxe pra minha tia E ela me deu pra comer E você não esperou pra repartir comigo Não, você já comeu ontem Queria, eu dou outros pedaços Alguém quer? Aqui, ó, gente Oi Olha aqui as camadas Deixa você, tá? Ah, gente Todo mundo faz aí Todo mundo faz aí E marca a tia a gente no Instagram, né, tia? Isso Se vocês gostaram Deixa o like Inscreva-se no canal E se vocês marcaram na minha tia Eu vou curtir todos os corações Curtir todos os corações Tá, tia Eu vou falar aqui Eu vou comer Eu vou comer